salve aí galera tudo beleza com vocês galera vou mostrar aqui a vocês nesse vídeo como é que vocês fazem viagem rápida para Mondstadt eu acho que é assim que se diz o nome dessa cidade aqui então é assim vai dar muito jeito a vocês porque às vezes vocês querem fazer viagem rápida para aqui então vocês vão precisar chegando nesta parte aqui que eu acho que vocês devem conhecer bem vocês vão escalar por aqui desce um pouquinho para recuperar o fôlego agora a gente vai continuar escalando só vai isso mais um beleza chegando aqui em cima vocês têm esse baú aqui tem mais uns baús aqui em cima também se vocês quiserem empanhar só vocês procurar pega tudo isso e agora chegando aqui a gente vai continuar para cá costuma ter mais baú aqui de vez em quando só vocês dar uma olhada assim vocês não perdem os baús e vocês vão escalar aqui chegando ali em cima é só liberar e aqui você já conseguem fazer viagem até esse ponto de tela da transporte Beleza E aí E aí E aí e até o próximo vídeo eu vou mostrar no mapa onde eu tô nesse exato momento estou aqui nesta localização você vão fazer sempre transporte para aqui valeu falou fui E aí E aí E aí E aí